Cisenta Por isso meu canto revela Basta a miséria presente nos vãos dos viagutos O brilho retrata toda a aparência humana E brinca com a massa carente E se gana no bolo que falta, suco e amor Por isso meu canto penetra na cara daquela Parcela indecente de vagabundos Videntes tentam prever o destino do brilho E com a dessa frueza vem o desatino E a violência dos homens sem rei Na rua viela, jardim, palácio, capela Se mata, se enterra, se come, se reza Com todo o brilho do trono do rei Iluminação O certo é que neste universo tão renegado Chega o recado que mostra o valor Força latente na voz do cantor Que canta a magia da vida Corrida e sincera Fogosa, sem ouro, sem prata Sem vela, brilhante na luz do poder da visão Videntes tentam prever o destino do brilho Mas dessa frueza vem o desatino E a violência dos homens sem lei Na rua viela, jardim, palácio, capela Se mata, se enterra, se come, se reza Com todo o brilho do trono do rei Iluminação O certo é que neste universo tão renegado Chega o recado que mostra o valor Força latente na voz do cantor Que canta a magia da vida Corrida e sincera Fogosa, sem ouro, sem prata Sem vela, brilhante na luz do poder da visão Que canta a magia da vida 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 Que canta a magia da vida